De elétricas, o setor de geração, transmissão e distribuição, a transmissão é a top. Vamos falar aqui das empresas desses setores aí, como um todo. EDP, Copel, Transmissão Paulista, Taesa, AS Brasil, Taê 11, Copel, já estamos falando aí. Temos empresas em Minas Gerais, CEMIG, no Paraná, Copel. No seu estado deve ter aí um fornecimento de energia, ou uma empresa do seu estado, ou uma empresa multinacional, nacional. Por exemplo, a Engie, tem a Engie Brasil, mas a Engie é de fora do Brasil. A Engie 3 é uma ótima empresa, com ROI altíssimo. E as mais descontadas, estão perguntando aí. No momento, a gente olha os PLs. Ah, Copel está descontada. Transmissão Paulista, eu acredito que está descontada, mas o pessoal reclama que não tem tag along. Eu não me importo com tag along, para mim não é importante. PDTC3, sim. Eu acredito, eu não sei a quantidade exata, mas eu acredito que tem mais de 30 ações do setor de energia elétrica. Mais de 30 ações. Então, pensa só. A energia elétrica está inserida num setor de necessidade. Então, se você realmente quer ganhar dividendos, quer ser sócio de empresa perene, olhe com carinho o setor de energia elétrica. Se eu tivesse que montar uma carteira hoje, se eu tivesse que começar do zero, com mil reais, pensando lá na frente, pensando na segurança, pensando na perenidade, se eu tivesse mil reais e eu tivesse que aportar tudo hoje em uma ou duas empresas, eu olharia as empresas do setor de energia elétrica. Eu olharia Taesa, eu olharia Transmissão Paulista, eu olharia EDP, Semig, Copel. E dessas aí, das top, qual eu aportaria aqui hoje? Tem gente que vai dizer que Taesa está um pouco esticada, um pouco cara. Eu acho que aportaria em ENGIE. Você tem ENGIE na carteira? Comenta aí. Só que a ENGIE, gente, ela não paga dividendos todos os meses, não paga dividendos a cada dois meses. Ela paga dividendos em algumas datas que são aprovadas. Das duas, AESB3, fala dela. É uma ótima empresa, gente. Todas aí que vocês estão pedindo no chat. E aí, se eu falar uma em detrimento de outra, eu posso correr o risco de depois você brigar comigo, porque a situação, ela muda e evolui. Por isso que a gente tem que estar sempre a lupar também, é boa. Por isso que a gente tem que estar sempre evoluindo, acompanhando o mercado e aportando. A gente monta uma carteira com essas empresas que vocês estão falando aí. E aí, lá na frente, acontece alguma coisa, o preço cai um pouco. Se você tiver mais de uma ação, uma acaba compensando a outra. Gente, estamos aqui conversando. Eu estou muito feliz, já que temos várias pessoas aí junto comigo nesse domingo de manhã, falando aí de top dividendos. Então, essas aí, dos setores elétricos. Depois eu vou ver qual que é mais top das top e vou deixar nos comentários. Mas, por enquanto, se fosse para eu escolher uma só, eu acho que seria a ENGIE, tá? Aí a gente sai do setor de elétrica e a gente vai para o setor de saneamento. Se tem 30 ações de energia elétrica de saneamento, a gente pode contar nos dedos aí. Temos poucas. As mais famosas, as mais queridinhas são... Sabesp fornece água para São Paulo. Imagine o estado de São Paulo, o tamanho que é. Há necessidade de água que tem. Muita necessidade. Então, Sabesp é uma empresa também que eu acho que vale a pena a gente estudar. Você tem que ter empresas de setores perenos na sua carteira. Tem que ter. Quem está começando, comece devagar. Comece com as elétricas, por exemplo. Antigamente, eu pediria para você começar a estudar os bancos. Mas os bancos foram tão massacrados, tão martelados. Principalmente com a chegada das fintechs com os bancos digitais. Você merece um like. Obrigado, pessoal. É, vamos dar o like aí, quem está assistindo. Não custa nada. Taca o dedo no like. Compartilha aí essa live. E aí, os bancos estão sendo massacrados. Chegou aí o Nubank, chegou o Banco Inter e os grandes bancos, e infelizmente estão sofrendo com isso. Então, eu começaria no setor de energia elétrica. Taesa, Transmissão Paulista, EDP, Alupar. Aí você escolhe. E quando você for escolher essas empresas do setor de energia elétrica, dá uma olhada em três indicadores. Você vai olhar todos os indicadores que você puder, mas três é indispensável. O PL, que tem que ser bem baixo, bem próximo de 1. Esse é o indicador para saber se a ação está barata. Olha o PL, não deixe de olhar. Olha o Dividend Wield, porque a gente está falando aqui de top pagadoras de dividendos. Então, você tem que saber qual é o Wield daquela empresa. Olha o Wield, tem que ser acima de 6, de preferência, a não ser que você esteja olhando para uma valorização da cota. Mas olha o Dividend Wield acima de 6. Também, olha o que mais? O ROE, que é um retorno também sobre o capital. Então, esses três indicadores são essenciais para quem quer investir em ações pagadoras de dividendos. E aí E aí E aí E aí E aí